Item 6, Processos 48.562.31.2013.45 Reajuste a reforma anual da Companhia Luz e Força de Mococa a partir de 3 de fevereiro de 2014 Diretor-Relator, Dr. André Peptoni A Companhia Luz e Força de Mococa é sediada em Jaguariúna, São Paulo e é concessionário de serviço público de distribuição de energia elétrica que atende aproximadamente 43 mil unidades consumidoras o que proporciona uma receita anual da ordem de 61 milhões de reais à empresa Resolução homologatória 1392 de dezembro de 2012 aprovou a revisão tarifária periódica da Mococa que resultou, à época, no reposicionamento das tarifas homologadas em 2011 de 9%, sendo 7,20% econômico e 1,80% pertinente aos financeiros A CPFL Mococa interpôs pedido de reconsideração contra o resultado do processo de revisão tarifária realizado em 2002 o qual foi analisado pela SRE que envolveu também a SRD e a SFF As conclusões constam da nota técnica nº 3, 2014 e o resultado foi, então, alterado de 7,20% para 7,18% e os efeitos tarifários decorrentes econômicos e financeiros serão considerados, então, no resto de tarifários de 2014 que está em processamento Na primeira reunião pública extraordinária da diretoria da ANEL realizada em 24 de janeiro de 2013 foi aprovada a revisão extraordinária da Mococa de todas as demais concessionárias de distribuição do país de modo a refletir os efeitos da redução tarifária devida da renovação das concessões E o reajuste de 2013 da Mococa resultou, em média, no reposicionamento tarifário de 7%, sendo menos 1,83% referente ao reajuste anual econômico e 8,83% aos financeiros Isso tudo foi expressado por meio da resolução 1474-2013 Em decorrência do pedido de reconsideração interposto pela Mococa que ensejou o recálculo da revisão de 2012 foi necessário rever também a revisão tarifária extraordinária de 2013 e o reajuste de 2013 Esse cálculo resultou em efeitos tanto econômicos como financeiros que estão sendo devidamente considerados nesse reajuste tarifário da CPFL Mococa E por meio da carta 77 de dezembro de 2013 que foi retificada pela carta número 5 de janeiro de 2014 a Mococa encaminhou o anel a proposta de reajuste tarifário anual de 0,08% sendo 4,12% econômico e 4,04% financeiro E pela nota técnica 22 de janeiro de 2014 a SRE manifestou-se acerca da aplicação do índice de reajuste tarifário da CPFL Mococa e o que se propõe contemplando já as alterações da revisão de 12 da revisão extraordinária de 13 e do reajuste de 13 é menos 2,07% A procuradoria Daniel conheceu da minuto de resolução e a referendou é o relatório A procuradoria já se manifestou passa a fundamentação O reajuste tarifário anual da CPFL Mococa se realizado a partir de 3 de fevereiro resultou então em um percentual total de acordo com os cálculos da ANEL de menos 2,07% sendo 2% inerente ao cálculo econômico e menos 4,07% referente aos financeiros e ao se considerarem os valores atualmente praticados pela concessionária o efeito médio a ser percebido pelos consumidores da Mococa será uma redução de menos 9,53% e a composição desse número por classe o grupo de consumo está expresso abaixo na alta tensão a proposta é uma redução de menos 16,85% e na baixa tensão onde se inclui nesse rol os consumidores residenciais a proposta é uma redução de menos 6,64% a diferença entre o ajuste médio calculado de menos 2,07% e o efeito a ser percebido pelo consumidor o efeito médio de menos 9,53% isso diz respeito a retirada de financeiros do processo tarifário anterior que representou o percentual médio de 7,46% a variação tarifária entre os consumidores de alta e baixa tensão decorre da retirada de financeiros positivos da tarifa da Mococa referente à postergação da revisão tarifária de 2012 mas notadamente aqueles referentes à parcela de uso do sistema de distribuição cujos gastos são mais representativos em alta tensão do que em baixa tensão e do total de 4,5 milhões retirados da base financeira mais de 3 milhões estavam relacionados a componentes da tarifa de uso do sistema de distribuição conforme assinalado na nota técnica dos 22 da SRE a tarifa B1 residencial da concessionária no caso a CPFL Mococa evoluiu nos últimos 5 anos conforme o gráfico abaixo esse gráfico ele é interessante que mostra uma variação no período nos últimos 5 anos de 2009 a 2014 do índice IGPM os dois índices tarifários inflacionários que normalmente adotamos temos IGPM o IPCA e mostra a variação da tarifa da CPFL Mococa isso significa dizer que em 2009 em fevereiro de 2009 a tarifa residencial da CPFL Mococa era R$ 376,69 e com o advento da nova legislação da prorrogação da concessão e todos os demais outros fatores tanto legais como os regulatórios a tarifa que se propõe agora para 2014 residencial é de R$ 327,62 ou seja um patamar bem inferior ao que se era praticado ao longo de 2009 2010 2011 2012 2013 e o ano de 2013 quando do RTE e quando do processo tarifário normal então um patamar expressivamente inferior sobre os fatores considerados no reajuste o percentual médio do RTE econômico foi de 2% dos quais 0,42 dizem respeito a variação dos custos da parcela A e o 58 da parcela B e a tabela abaixo a tabela de número 2 abaixo do para 16 do voto ela expressa de forma detalhada e didática os componentes financeiros do IRT então e a participação também da parcela A e da parcela B então na parcela A nós temos o encargo setoriais que contribuiu para uma redução de menos 3,58% sobretudo a redução do encargo de serviço sistema isso advindo da resolução CNPE3 que mudou a formação do preço então praticamente anulou o encargo de serviço sistema temos o custo com transporte de energia que foi de menos 0,15% e a compra de energia representando 4,15% no que diz respeito a parcela A o item que tem maior representatividade é a compra de energia já no que diz respeito a parcela B onde de fato a ANEL tem total gestão e incide as regras do terceiro ciclo de revisão tarifária e por consequência os reajustes subsequentes esse aqui é o segundo do processo nós temos uma proposta de aumento de 1,58% levando-se em consideração os financeiros o total de financeira uma retirada de menos 4,07% sobretudo por uma CVA negativa de menos 3,23% o que conduz a um reajuste tarifário com financeiros de menos 2,07% e que levando-se em consideração a retirada de componentes financeiros relativos ao processo tarifário anterior de 7,46% chega-se ao efeito médio para o consumidor então composto de menos 9,53% no que diz respeito ao IRT econômico nós temos a parcela A que representa 54,25% do custo da concessionária e os custos não gerenciáveis aumentaram 0,77% no período de referência contribuindo com 0,42% no índice de ajuste tarifário dentre os diversos itens de custo da parcela A cabe destacar a variação de 60 61% praticamente no encargo do serviço sistema negativo correspondente a uma variação média de menos 3,53% na tarifa no IRT e tal redução decorre da nova previsão anual do componente de segurança energética do ESS com valor igual a 0 em consequência da utilização do novo modelo da formação do PLD contendo o mecanismo de aversão risco a CEVAR são as modificações introduzidas pela resolução CNP3 e o curso de aquisição de energia que teve uma variação de 11,25% em relação ao processo anterior contribuindo para um aumento tarifário de 4,15% que foi o mais expressivo quando discretizamos o aumento do custo da energia ele foi influenciado sobretudo pela atualização dos preços dos contratos bilaterais e da cota parte tanto de ANGRA 1 como ANGRA 2 e pela variação do preço da energia de Itaipu em decorrência do aumento da cotação do dólar e da nova tarifa de repasse de potência e a tabela 3 detalha então a gente faz essa comparação da variação do custo de energia então nós tínhamos no processo tarifário anterior um montante de 233 mil megawatts hora cresceu-se 0,75% então o mercado demanda 235 mil aproximadamente e o valor e o valor médio do mix o que antes era 97,25 agora passou a ser 107,17 reais por megawatt hora e a gente observa aqui um aumento de participação da exposição involuntária da concessionária que antes tinha um valor de 12.700 megawatts hora passou para 13.650 megawatts hora subiu 7,4% e essa exposição que era valorada 93,56 passou a ser valorada agora no processo atual de 109,57 tirando a exposição nos contratos tivemos o aumento da cota de Itaipu que foi alocado antes praticamente 50.800 megawatts hora passou-se para 55.000 megawatts hora essa cota parte de Itaipu que é valorada em dólar então refletindo o aumento do dólar que era 114 passou a ser 131 praticamente são esses os índices que mais contribuíram para o aumento do valor da tarifa da CPFL Mococa no IRT o aumento individual da geração que o cômputo total é a proposta é uma redução do que diz respeito a parcela B a parcela B responde por 45,75% dos custos da concessionária na atualização da parcela B considerou-se a variação acumulada do IPCA que foi de 5,73% foi subtraída de um fator X de 2,24% e referente ao período de fevereiro de 2003 a janeiro de 2014 o que resultou um fator de atualização de 3,50% e chama atenção para o gráfico 3 que mostra a composição da receita permissionária com tributos então a parcela o NACO da distribuição responde por 35,8% da tarifa custo de energia 31,5% custo de transmissão 5,5% encargos setoriais 5,4% e os tributos tanto estadual como federal respondem por 21,7% isso significa dizer que numa conta de luz de 100 reais 35,80 reais é a parcela condizente com o trabalho da distribuidora sobre os componentes financeiros a tabela 4 apresenta os componentes a serem recuperados no próximo período tarifário destaca-se aqui os efeitos financeiros decorrente da compensação da CVA que representou menos 3,23% na composição do IRT nós temos o maior destaque aqui para o negativo de 3,09% que é CVA e processamento em cargos setoriais que aliado aos demais componentes chega-se a menos 4,07% e sobre a comparação entre o que foi pleiteado pela empresa e o que foi calculado pela ANEL a CPFL Mococa a empresa encaminhou uma proposta de reajuste tarifário anual médio de 0,08% que foi a ser aplicado as suas tarifas e as diferenças entre o pleito e o IRT calculado da SRE foram mínimas cabendo apenas destacar que o valor estimado para o encargo do serviço de sistema feito pela empresa foi superior ao valor validado pela SRE então daí o pleito da empresa ser positivo de 0,08% e o que a ANEL propõe é negativo no que diz respeito a subvenção da CDE para desconto tarifário o incremento instituído pela lei 12.839 de 2013 nós temos que o valor mensal a ser repassado pela Eletrobras a CPFL Mococo em relação ao período de fevereiro de 14 a janeiro de 15 até o décimo dia útil do mês subsequente que contempla o ajuste referente a diferença entre os valores previstos realizados no período de fevereiro de 13 a janeiro de 14 bem como a previsão para o período de fevereiro de 14 a janeiro de 15 ele monta o montante de 363.605 reais e 30 centavos então fundado nesse exame nas considerações efetuadas no processo 48500 0,062 31 dígito barra 2013 dígito 45 voto pela emissão de resolução homologatória com a minuta anexa a fim de homologar o índice de reajuste tarifário anual da CPFL Mococo que é de menos 2,07% a vigorar a partir de 3 de fevereiro que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de menos 9,53% sendo menos 16,85% para os consumidores conectados em alta tensão e menos 6,64% para os consumidores em baixa tensão e aí nesse universo inclui-se os consumidores residenciais fixar a tarifa de energia e a TUSD estabelecer os valores de receita anual referente às instalações de transmissão classificadas como DIT de uso exclusivo da CPFL Mococa de 713.341,91 reais centavos aprovar para a fim de cálculo do atual reajuste tarifário a previsão anual de encargo de serviço de sistema e de energia de reserva no valor de 1.391.845,96 reais centavos e homologar o valor mensal da CDS repassado a Eletrobras a CPFL Mococa de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária de 363.605 reais e 30 centavos é o voto em discussão aqui só uma dúvida que quer dizer tem um impacto importante aqui no valor que será percebido pelo consumidor em função do financeiro que foi retirado do ano anterior que é bastante alto o que que basicamente esse financeiro é o efeito da retirada da diferença da revisão tarifária atrasada é porque a revisão o efeito da revisão atrasada foi integralmente incorporado no IRD anterior e agora está sendo retirado como ele era um efeito positivo agora o efeito de retirar baixa tarifária essa previsão aí o item D do dispositivo de voto quando a gente aprova para fim de cálculo do atual reajuste tarifário é previsão de cargo do serviço sistema e de energia de reserva mesmo nesse valor de um milhão do ESS que aqui é mais energia de reserva é aí que eu ia chegar com o ESS praticamente aqui é praticamente energia de reserva mas ainda tem um residualzinho aí de ESS mas em grande medida energia de reserva ok em votação então eu voto com o relator também voto com o relator também voto com o relator reclamo então que a diretoria decidiu por homologar o IRT anual das tarifas da CPFL Mococa de menos 2,07% a vigorar a partir de 3 de fevereiro de 2014 que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de menos 9,53 sendo menos 16,85 para os conectados em alta tensão e menos 6,64% para os conectados em baixa tensão fixar as tarifas de energia e TUSD para Mococa estabelecer o valor da receita anual referente a instalação de transmissão DITS de uso exclusivo definido da CPFL Mococa no valor de pouco mais de 713 mil reais aprovar para fim de cálculo do atual reajuste tarifário a previsão anual dos encargos de serviços de sistema e energia de reserva aqui o valor é mais concentrado a energia de reserva no valor de pouco mais de 1 milhão 391 mil reais e por último homologar o valor mensal de recursos da CDA a ser repassado pela Eletrobras da Mococa de modo a custear o desconto retirado da estrutura tarifária no valor mensal de 363.605 reais próximo oi Obrigado.